Rai ao meu lado, com a vida esperado Sem o teu mar, essa é uma loucura Correna, rai ao meu lado, com a vida esperada Oi, 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 oi É pra quebrar, com o toro, vamos dançar, com o toro Oi, 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 oi Seja morena, doira, vem balançar, com o toro Oi, 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 da cama arriba, segura a tua Da media vuelta, dança curro Não se canse agora, tudo só começa, mueve a cabeça Dança curro, da mano arriba, segura a tua Da media vuelta, dança curro